As novinhas da zona leste, é maior fodão As novinhas da zona sul, é maior fodão As novinhas da zona norte, é maior fodão As novinhas lá da baixada, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai, 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 senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão As novinha da zona leste É maior Vodão As novinha da zona sul É maior Vodão As novinha da zona norte É maior Vodão As novinha lá da Baixada É maior Vodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 Vai, 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 senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, 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 senta Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão 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 Aguenta o forradão e chora neném Tchau, 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 tchau Obrigado.